olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia a pedido da marilena cháurel ok então esse ponto ele é múltiplo de 12 mais um então primeiramente eu faço 12 mais 12 mais 12 lá no final eu acrescento mais uma correntinha esta então a primeira carreira faço uma correntinha e aqui eu vou fazer um ponto baixo aqui no seguinte 234 pontos baixos tá popular 12 aqui no terceiro um ponto alto 2345 pontos altos tá então aqui vou pular 12 aqui no terceiro um ponto baixo aqui no seguinte 234567 pontos baixos por 12 aqui no terceiro eu faço o leque novamente tá então aqui eu já estou repetindo aqui dois três quatro cinco aí por dois aqui no terceiro novamente eu vou repetir sete pontos baixos ok então aqui da mesma forma que eu começo eu termino ok então aqui a segunda carreira uma correntinha piro aqui vou começar fazendo um ponto baixo aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três três pontos baixos agora eu vou trabalhar aqui no leque então aqui no primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto então aqui vai ser o seguinte ó tem um e dois pontos altos entre eles tá bem aqui ó entre um ponto alto e outro passo mais um ponto alto aqui no ponto alto um ponto alto tá então agora eu vou repetir então aqui eu já fiz então eu vou vir aqui ó entre um ponto alto aqui no ponto alto um ponto alto novamente eu vou repetir então aqui eu já fiz então eu vou vir aqui ó entre um ponto e outro bem aqui no ponto alto aqui no ponto alto um ponto alto eu vou intercalar tá então aqui ó mais uma vez entre um ponto e outro um ponto alto e aqui no último mais um ponto alto então aqui eu tenho que ficar com nove pontos altos ok então aqui vou pular um ponto baixo vou vir aqui no seguinte faço um ponto baixo aqui no seguinte 2 3 4 aqui no seguinte 5 e agora é só repetir novamente o leque então no primeiro ponto eu faço em cima do ponto alto normal tá aí no seguinte entre um ponto e outro em 1 ponto alto aqui no seguinte 1 ponto alto 1 ponto alto 1 ponto alto aqui no ponto alto 1 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 ponto alto 2 3 4 5 1 ponto alto 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 2 ponto alto 1 ponto alto 1 ponto alto 2 ponto alto 1 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 ponto alto 2 ponto 1 ponto alto 1 ponto alto 1 ponto alto alto e aqui um ponto alto ok então aqui eu pulo um ponto baixo porque no seguinte e vou fazer cinco pontos baixos então é assim que eu vou seguir fazendo ok então a terceira carreira uma correntinha viro tá então aqui eu terminei com três pontos baixos então aqui ó o seguinte um ponto baixo e aqui novamente mais um ponto baixo então agora eu fico com dois tá então aqui eu começo com 43 e agora dois tá então aqui no leque vai ser o seguinte ó o primeiro ponto alto um ponto alto agora vou fazer assim entre um ponto e outro um ponto alto tá novamente eu vou repetir então eu pulo esse ponto alto e vem aqui ó entre um ponto e outro bem aqui tá passa um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto então agora eu vou fazer assim 12 12 tá então aqui eu já fiz um agora eu entre um ponto e outro um aqui entre um ponto e outro dois aqui no seguinte um ponto alto em cima do ponto alto novamente eu vou repetir entre um ponto e outro um entre um ponto e outro dois e aqui no ponto alto um ponto alto vou repetir mais uma vez entre um ponto e outro um ponto alto entre um ponto e outro um ponto alto e aqui eu termino com um ponto alto aqui eu tenho que ficar com 13 pontos altos ok então aqui por um ponto baixo vamos seguinte um ponto baixo aqui no seguinte 2 e aqui no seguinte 3 pontos baixos passo para o próximo leque e vou repetir novamente ok carreira 4 uma correntinha viro aqui vou fazer um ponto baixo tá então agora vou trabalhar no leque ok então eu vou pegar em relevo tá pela frente ok vou fazer um ponto baixo em relevo em cada ponto alto aqui do leque então aqui eu tenho 13 pontos eu vou fazer 13 pontos baixos em relevo pegando pela frente em cada ponto alto bom esse ponto aqui ele é intercalado tá bom então agora vou começar fazendo meio leque aqui então é a carreira número 5 1 2 3 correntinhas vou virar vou dar uma laçada eu vou pegar aqui no primeiro ponto baixo aqui ó da primeira carreira tá aqui nesse ponto baixo eu puxo uma laçada tá alongando um pouquinho e faço aqui o ponto alto ok novamente ou até lá embaixo puxa lançada aqui e faço mais um ponto alto ok então aqui eu vou fazer né os pontos baixos eu vou fazer sete pontos baixos ok então aqui eu conto 123 aqui no quarto ponto baixo eu vou fazer sete pontos baixos 1 aqui no seguinte 2 3 4 5 6 7 ok então olha só eu vou repetir o leque então aqui embaixo eu tenho sete pontos baixos tá então eu coloque 123 aqui no quarto ponto baixo tá bem aqui no quarto ponto baixo eu dou uma laçada aqui embaixo eu puxo a laçada e faço um ponto alto novamente nesse mesmo lugar 2 esse mesmo lugar 2 esse mesmo lugar 3 4 e 5 tá então aqui vou pular 123 aqui no quarto ponto baixo eu vou fazer meus pontos baixos novamente ok ok então é assim que eu vou seguir fazendo então aqui eu vou mostrar uma coisa pra vocês então aqui eu já fiz sete pontos baixos tá vou vir aqui no último ponto da primeira carreira vou puxar a laçada aqui fazer um ponto alto novamente nesse mesmo lugar meu segundo ponto alto então olha só aqui vou mostrar pra vocês direitinho aqui ó vou mostrar pra vocês direitinho aqui ó esse aqui fica solto se eu deixar o leque assim ele vai ficar essa ponta aqui ó né atrapalhando tá bom então o que que eu vou fazer vou prender ele tá então aqui ó nesse mesmo lugar vou puxar faço um ponto alto sem terminar tá eu vou pegar aqui atrás no ponto baixo tá aqui pra prender ele não ficar movendo pra lá e pra cá tá bom aqui eu pego aqui eu pego o ponto baixo e termino aqui fazendo assim tá aí ele fica preso ok ok então a próxima carreira seria a carreira número 6 vou fazer aqui três correntinhas e vou repetir novamente aquele processo de fazer um ponto alto em cima do ponto alto e o próximo ponto alto eu vou fazer em baixo um ponto e outro tá então aqui como é branco estava com certeza embaçado né então aqui eu tenho três pontos um aqui onde estou pegando agora dois então vou pegar entre o primeiro e o segundo ponto alto tá eu vou fazer um ponto alto então aqui no segundo ponto alto vou fazer um ponto alto aí entre o segundo e o terceiro eu faço entre um ponto e outro tá e aqui eu termino fazendo mais um ponto alto no terceiro ponto alto ficando assim com cinco pontos altos aqui ok e aqui eu pulo um aqui no seguinte vou fazer um ponto baixo 2 3 4 e 5 aqui vou fazer novamente para vocês como tá assim fica mais fácil para vocês verem tá então aqui no primeiro ponto faço um ponto alto entre um ponto e outro tá passo no segundo ponto alto em cima do segundo ponto alto um ponto alto entre o segundo ponto alto e o terceiro tá entre eles eu vou fazer um ponto alto aqui no terceiro ponto alto passa um ponto alto alto e assim por diante ok então é só seguir fazendo assim até o final ok então aqui eu tenho que ficar com nove pontos altos tá bom então aqui a carreira 7 uma duas três correntinhas vou virar aqui entre um ponto e outro um ponto alto um ponto alto um ponto alto e aqui no ponto alto um ponto alto então aqui eu vou repetir novamente ó entre um ponto e outro um ponto alto entre um ponto e outro um ponto alto e aqui no último mais um ponto alto 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 e aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto entre um ponto e outro um ponto alto e aqui no ponto alto um ponto alto ok então é só repetir a mesma coisa que eu fiz aqui ó tá aqui a carreira 8 uma correntinha viram aqui vou fazer um ponto baixo tá agora vou pegar em relevo pela frente fazendo um ponto baixo em cada ponto alto aqui do leque tá feito os pontos baixos em relevo eu pulo um ponto baixo vem aqui no seguinte faço um ponto baixo aqui no leque eu vou fazer novamente um ponto baixo em relevo pegando pela frente em cada ponto alto do leque ok e é só seguir fazendo assim então aqui na carreira 9 é só voltar a primeira carreira tá faça uma correntinha aqui vou fazer um aqui no seguinte dois três quatro pontos baixos tá o dar uma lançada então aqui embaixo tem sete pontos baixos tá eu vou contar aqui ó uma duas três aqui no quarto ponto baixo tá olha pulo um dois três aqui no quarto eu puxa lançadinha e vou fazer o meu leque tá aqui uma vez puxa novamente dois três quatro cinco ok polo um dois três aqui no quarto faço novamente aqui sete pontos baixos aqui três quatro cinco seis e sete e aqui vou repetir novamente então um dois três aqui no quarto ponto baixo faço meu leque assim desta forma tá então aqui é só dar uma puxadinha ok fazendo assim o ponto alto ok então é só seguir fazendo esta carreira e as demais então eu fiz uma pequena amostra tá só pra vocês terem uma idéia do ponto ok eu tenho muita coisa pra fazer e tenho mais um pedido né que eu vou ter que pesquisar isso levam bastante tempo eu vou passar aí uma foto pra vocês verem como é o ponto ele é muito muito bonito então é isso se vocês gostaram deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau